Olá pessoal, vamos então dar início a nossa aula de revisão de AFO, administração financeira orçamentária, para o concurso do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então vamos falar todas as nuances a respeito do orçamento público e dos princípios orçamentários. Então, para iniciarmos aqui a nossa aula, o que você sugere aí? Qual o conceito de orçamento que vem à sua mente quando mencionamos essa parte aí da matéria? Não necessariamente o orçamento público, mas o que te vem à mente quando falamos de orçamento? Isso, verificação de valores, comparar determinadas despesas com, de repente, as receitas que nós temos. Então podemos dar um exemplo de orçamento, vamos dizer que você foi aprovado no concurso do IFAM e você quer fazer uma reforma lá no seu quarto. Aproveitar e comprar lá a televisão de 60 polegadas, né? Aquela cadeira de massagem, né? Dá aquela pintura legal, trocar o piso. Agora, você tem que verificar esses gastos e compará-los exatamente ali, né? Com as suas receitas, aquilo que você recebe. Então, para início de conversa, quando falamos de orçamento, nós temos as receitas previstas e as despesas fixadas. Guardem, então, esse detalhe aí. Então, com relação ao orçamento público, o orçamento público, aqui, tá? Para a gente não esquecer. Orçamento público. Então, na verdade, nós teremos ali exatamente, né? Uma confrontação entre as receitas previstas e as despesas fixadas. Ok? Então, o que se espera arrecadar, né? Seria ali exatamente o que chamamos de receitas previstas. E o teto, né? O limite que se tem aqui para se gastar. Então, percebam que, com relação às receitas, não existe esse teto, né? Já as despesas, não. Estão limitadas a determinado parâmetro. Vamos, então, ao conceito propriamente dito aí de orçamento público, que é um instrumento de planejamento ou governamental e que constam as despesas à administração pública para um ano. Também importante. Este orçamento será levado em consideração pelo prazo de um ano que chamamos de exercício financeiro. Então, vamos ver mais adiante, ok? Que, com relação aos instrumentos orçamentários, né? PPL, DEL e LOA, a lei do orçamento anual, ela terá duração em um ano, em consonância com o princípio orçamentário da anualidade. Em equilíbrio com a arrecadação das receitas previstas, olha aí, é o documento onde o governo o governo reúne todas as receitas arrecadadas e programa o que, de fato, vai ser feito com esses recursos. E onde aloca os recursos destinados a hospitais, manutenção das estradas, construção de escolas, pagamento de professores. É no orçamento onde estão previstos todos os recursos arrecadados e onde esses recursos serão destinados. Então, percebam aí que, com relação ao conceito de orçamento público, né? É um ato legal, nós vamos ver que ele é revestido de lei para durar determinado período de tempo, que chamamos aí de exercício financeiro, né? Duração de um ano, que tem toda, vamos dizer assim, uma situação envolta exatamente para determinar, né? Vamos dizer assim, da melhor forma possível, as despesas que deverão ser ali, né? Empenhadas, executadas, em detrimento daquelas receitas que se esperam arrecadar, ok? Tipos de orçamento, o que você também tem que guardar no coraçãozinho com relação a esses aspectos? Não confunda, né? Tipos de orçamento, de orçamentos, orçamentos com espécies, espécies de orçamentos. Este primeiro aqui, ó, os tipos, né? Estão mais vinculados, né? A sistemas de governo, sistemas de governo. E as espécies de orçamento seria, basicamente, a forma de aplicação, né? A maneira de aplicação desse orçamento, levando-se em consideração, inclusive, uma tendência, né? Há, de fato, uma evolução, ok? Nessa estrutura da espécie de orçamentos. Então, com relação especificamente aos tipos de orçamento, nós temos os orçamentos legislativo, executivo e misto. O utilizado em nosso país é o orçamento misto, em que nós temos ali, exatamente, né? A participação, tanto, né? Da figura ali do executivo, né? Na figura do presidente da república, como o congresso nacional. Então, no orçamento misto, a elaboração e a execução são de competência do executivo, cabendo ao legislativo a votação e o controle. Exemplo, né? É a atual Constituição Federal de 1988. Mas o Brasil também já teve, né? O orçamento legislativo e o orçamento executivo. No caso do orçamento legislativo, a elaboração, a votação e o controle do orçamento são competências do poder legislativo. Normalmente, ocorre em países parlamentaristas, tá? Ao executivo, cabe apenas a execução. Exemplo, a Constituição Federal de 1891. Nossa Constituição de 1891. O orçamento executivo, a elaboração, a votação, o controle e a execução são competências do poder executivo. É típico de regimes autoritários. Também ocorreu aqui, né? Em nosso país, na Constituição Federal de 1937. Então, com relação aos tipos de orçamento, estão vinculados aí a formas, sistemas de governo, ok? Já nas espécies de orçamentos, nós temos o orçamento tradicional, por desempenho, orçamento programa, né? Orçamento participativo, que nós vamos pegar só um pouquinho aqui, tá? O conceito de cada um, já escrevi pra você. O orçamento clássico ou tradicional. Esse orçamento, na verdade, ele foi de forma incipiente trazido ao nosso país a partir da chegada, da vinda da família real, né? Fugindo lá do bloqueio continental em 1808. Então, a família real se estabeleceu aqui em nosso país e se teve a necessidade, né? De uma estrutura administrativa. Então, a primeira forma de apresentação do orçamento foi o tradicional ou clássico. É aquele orçamento que, basicamente, está vinculando, né? Objeto de gasto. Basicamente, né? O que se gastou no ano anterior, no exercício financeiro anterior, espera-se gastar no exercício seguinte. Mais ou menos essa estrutura aí, ok? Então, o tipo de instrumento utilizado pelo Estado para prever receita e autorizar despesas, cuja classificação estava diretamente relacionada com os gastos. Olha aí. Sem se preocupar com as reais necessidades da administração pública ou da população, neste primeiro momento não se ventilava, né? Vamos dizer assim, uma estrutura de planejamento. Não se observava a necessidade ou as necessidades ali da população de forma geral. Com relação ainda a este orçamento, né? Nós tivemos logo em seguida, o orçamento tradicional clássico, o orçamento de desempenho ou de realizações, que já vislumbrava um detalhezinho ou outro, e não apenas o que se gastou no exercício anterior. Então, no orçamento de desempenho ou de realizações, representa uma evolução do orçamento clássico ou tradicional, cujo objetivo era saber o que o governo faz e não o que o governo compra. Apesar de apresentar certa relevância com a busca pelos objetivos e metas do governo, faltava-lhe ainda sua vinculação com o planejamento. Tem-se como ênfase a preocupação com os resultados dos gastos e não apenas com os gastos em si. Busca-se a definição dos propósitos e objetivos para os quais os créditos se faziam necessários. Olha aí. Temos também o orçamento base zero, o orçamento por estratégias. Esse tipo de orçamento é muito trabalhoso. Por quê? Como o próprio nome sugere, deixam-se de lado exatamente os orçamentos que foram realizados e inicia-se do zero. Tem-se ali uma situação de não se ter vícios com relação às experiências anteriores. Então, nessa perspectiva, podemos dizer que o orçamento base zero ou por estratégia, por se tratar de um instrumento de planejamento, este tipo de orçamento obriga o administrador a fundamentar e demonstrar os recursos solicitados. Então, não basta apenas repetir o que foi, de fato, executado no orçamento anterior. Tem que se ter uma base fundamentada, como se partíssemos do zero. Por isso, o nome base zero. Temos o orçamento programa, que é o tipo de orçamento utilizado atualmente em nosso país, consagrado primeiramente a partir da Lei 4.320, 64, também reforçado pelo Decreto 200 de 1967, corroborado com a Constituição Federal de 1988. Nós podemos dizer que o orçamento programa está, vamos dizer assim, alicerçado em quatro pilares, que é o PPPO. Guarda aí, PPPO, Planejamento, Programação, Projeto e Orçamentação. Em um processo de planejamento e orçamento integrados, ressalta a imperiosa necessidade de que os fins e os meios orçamentários sejam tratados de uma forma equilibrada, considerando que desde o Decreto 200, como eu falei, de 25 de fevereiro de 1967, a Administração Pública Federal estabeleceu o orçamento programa anual como um instrumento de planejamento, a ideia de discriminar a despesa pública por objetivo, ou seja, de acordo com os seus fins, já é bastante familiar a todos quantos atuam nessa área. E aí também podemos mencionar um jargão relacionado ao orçamento programa, é exatamente estarmos preocupados com os fins. Então, os fins seriam ali mais importantes do que os meios a serem alcançados ali. Então, nessa perspectiva, o objetivo sim está em voga, o planejamento, o projeto em si, a programação de forma geral. Temos ainda o orçamento participativo, como o próprio nome sugere, tem a participação da sociedade de uma forma mais efetiva. Representa um mecanismo governamental de democracia participativa, que permite aos cidadãos influenciar ou decidir sobre os orçamentos públicos, geralmente o orçamento de investimentos, de prefeituras municipais, através de processos da participação da comunidade. Esses processos costumam contar com assembleias abertas e periódicas e etapas de negociação direta com o governo. Vamos lá. Mais um assunto, princípios orçamentários. Para você guardar no coraçãozinho aí, tem esse mnemônico aqui, olha aí. Tá, eu pulo sem pé, só que o sem é C, é N, ok? Para você guardar aí. Esses são os principais princípios orçamentários. Vai ali uma vez ou outra, pedido um ou outro que foge a esses cupos. Mas esses aqui são os principais, aqueles que são principalmente mencionados pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei 4.320 de 64. Então, quem são eles? Quem são eles? Deixa eu apagar aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Tá, eu pulo sem pé. Olha aí, melô do saci pereleto. Tá, eu pulo sem pé. Então, aqui, ó. Transparência. Transparência. Anualidade. 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 Exclusividade. Unidade. Publicidade. Universalidade. Legalidade. Orçamento bruto. Clareza. Especificação. Especificação ou especialização. Não afetação ou não vinculação das receitas de impostos. Impostos. Guarda aí, ó. Programação e equilíbrio. Ok? Então, como eu disse, né? Basicamente, estão previstos na Lei 4.320 de 64 e na Constituição Federal de 1988. Com relação a cada um deles, né? Palavrinhas-chave que você tem que guardar aí, né? Para, de repente, ficar mais fácil você matar a questãozinha lá no dia da sua prova. Transparência. Como o próprio nome sugere, né? Está mais ou menos vinculado, né? Exatamente aqui o princípio da clareza. No caso da transparência, né? Todas as ações dos governantes devem ser transparentes, né? Devem ter exatamente ali... Todas elas devem ser exatamente ali previstas no orçamento, mas com um senão, né? Um fato de que elas devem trazer a realidade dos fatos que estão sendo executados ali. Anualidade. O orçamento deverá ser executado pelo prazo de um ano e, necessariamente, deverá obedecer o calendário civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro, conforme estabelece o artigo 34 da Lei 4.320 de 64. Exclusividade. Ó, no orçamento não poderá ocorrer, não poderá ter matéria estranha, né? Qualquer coisa que fuja ao escopo inicial do orçamento e que prevê as receitas e fixe as despesas. Há, né, algumas exceções relacionadas aí ao princípio da exclusividade, não é? Nós temos aí situações na qual, né, pode-se fugir exatamente a esse escopo, esse escopo que seria exatamente ali a abertura, a abertura, né, de créditos adicionais, né, suplementares e também temos ali exatamente toda a figuração voltada a situações desenvolvidas para que não se faça valer exatamente a utilização daquilo que não está previsto no orçamento. Então, as operações de crédito, né, que seriam os empréstimos e a abertura de créditos adicionais, tá, suplementares, são exceções ao princípio da exclusividade. Unidade, o orçamento tem que ser uma peça única, único, só existe um orçamento geral da União, um orçamento geral dos Estados e Municípios. Publicidade, há dois aspectos voltados aí para o princípio da publicidade. Primeiro, né, informar a população acerca do orçamento e o outro é da força de lei. Não sei se você já percebeu, né, qualquer lei tem um detalhe, né, que está estabelecido exatamente da seguinte forma. Esta lei terá início a partir da sua publicação. Universalidade pertence ao orçamento por todas as receitas, todas as despesas. O princípio da universalidade tem uma estreita ligação com o princípio do orçamento bruto, né, em que estão previstas todas as receitas e todas as despesas pelos seus valores brutos, ou seja, excluídas toda e qualquer dedução. Então, a banca vai tentar te enganar quanto a isso, né. No orçamento deverão estar previstas todas as receitas e despesas pelos seus valores líquidos? Não, pelos seus valores brutos, ou seja, excluídas, né, expurgadas ali as deduzões. O princípio da legalidade, todo o orçamento legal previsto em lei, né, é uma lei de fato, a lei orçamentária anual prevista lá no artigo 165 da Constituição Federal de 1988. Clareza, o orçamento deve ser claro, mas atentando, né, tentando-se ali para a linguagem técnica. Por exemplo, né, no orçamento são mencionadas as receitas e despesas, por exemplo, vamos dizer assim, por a sua classificação segundo a categoria econômica. Então, temos as receitas e despesas correntes, receitas e despesas de capital, exemplo. Então, claro, mas não se desvigilando da linguagem técnica. Especificação, que é exatamente o detalhamento, a especialização. Todo orçamento deve ser detalhado, principalmente no que tange ali as suas despesas, seus gastos. Não afetação das receitas de impostos. O que a banca tenta te enganar? Não afetação das receitas de tributos. Errado, né? Não são tributos, são apenas, pura e exclusivamente, de impostos. Programação, é claro que aqui há algumas exceções, né? Fundo de Participação do Estado, Fundo de Participação dos Municípios, Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Básico, e também a saúde, ok? Programação está vinculada ao orçamento do programa, né? Tem ali como meta, né? Os fins a serem alcançados. E o equilíbrio, o que se espera no equilíbrio? Que as receitas sejam iguaizinhas às despesas. Aquilo que se arrecadar é exatamente aquilo que se deve gastar. Então, são os principais princípios orçamentários. Esses são aqueles que, de fato, você não pode se esquecer, ok? Beleza? Vamos continuar? Próximo assunto. Então, falando a respeito, tá? Dos instrumentos orçamentários. Então, o artigo 165 da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece ali, né? As leis do Poder Executivo, que estabelecerão PPA, Plano Puloanual, as diretrizes orçamentárias, a LDO, né? Leis de Diretrizes Orçamentárias, e os orçamentos anuais, a LOA, Lei de Orçamento Anual. Com relação ao parágrafo 1º, estabelece que a lei que institui o PPA, estabelecerá de forma regionalizada, palavrinha-chave aqui, palavrinha-chave, né? O DOM, que seria o DOM, diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Com relação a esses instrumentos orçamentários, instrumentos de planejamento, temos alguns detalhes aí a serem ventilados. Olha só, primeiro deles, primeiro deles. Plano Puloanual. Vamos lá. Quanto tempo você acha aí que dura, né? O PPA, o Plano Puloanual. Isso, fera, quatro anos. E assim, ó, esses quatro anos aí coincidirão com o mandato presidencial, mandato do governador, do prefeito, sim ou não? Não. Isso mesmo. O PPA será sempre elaborado no primeiro ano de mandato, né? Do presidente da República, do governador, do prefeito, e vigorará, ó, do segundo ano em diante. Então, abrangerá o segundo, terceiro e quarto ano de mandato do presidente da República, por exemplo, que o elaborou, inclusive, né, o primeiro ano de mandato do presidente, né, o seu sucessor, ok? Então, para fazer PPA, costumo dizer, tem que ter dom, diretriz, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas recorrentes, tá, relativas aos programas de duração continuada. E aí vem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela serve de link, olha aí, de ponte, trazendo, né, exatamente aqueles planos, né, que estão para serem realizados em quatro anos, trazendo-os, portanto, ali, tá, para uma duração anual. Então, tanto a LDO quanto a LOA, elas serão anuais. Então, além de fazer esse link, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece, né, as metas e prioridades, olha aí, buscando exatamente o que se foi vislumbrado para ser executado em quatro anos. Então, busca as metas e prioridades da Administração Pública Federal, auxilia a elaboração da LOA, da Lei de Diretrizes, ou melhor, LDO, né, auxilia a elaboração da Lei Orçamentária Anual, ainda age, né, com relação às agências oficiais de fomento e também versa sobre alterações na legislação tributária. São todas características da LDO. Cuidado, ok? E a Lei de Orçamento Anual seria a discriminação, o detalhamento do que se vai fazer, executar no exercício seguinte. Lembrando que, com relação à estruturação desses instrumentos de planejamento, ok? Na verdade, eles são elaborados, né, estudados, aprovados, discutidos, tudo no exercício anterior àquele que, de fato, deverá ser executado. E no exercício seguinte à execução, nós teremos a avaliação, controle de tudo o que foi feito. É o que nós vamos ver na sequência, falando a respeito do ciclo orçamentário e do ciclo de gestão. Mas antes, vamos falar ainda um pouquinho mais sobre esses instrumentos de planejamento, os instrumentos orçamentários. Então, temos aí o PPA, que é o Plano Pro Anual, ok? A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei de Orçamento Anual, né? As Leis de Responsabilidade Fiscal, né, reforça vínculos, portanto, entre PPA, LDO e LOA. A LOA tem que ser compatível, né? Claro, com PPA e LDO. Despesa adequada à LOA é compatível com PPA e LDO. Então, está aqui a estrutura, tá? Reforçando aí exatamente a integração desses instrumentos de planejamento, desses instrumentos orçamentários. Ciclo orçamentário ou ciclo de gestão. Então, costumo dizer, né, que com relação ao ciclo de gestão ou ciclo orçamentário, nós temos o EEA, EEA. Então, aqui, ó, ciclo orçamentário. Olha aí. EEA, EEA. Por quê, ó? Elaboração, estudo e aprovação, seria, né, exatamente a discussão, ok? A execução, olha aí. E, por fim, a avaliação, tá? Ok. Agora, um detalhe interessante, Fiora. Se cair assim na sua prova, né? Aquela de verdadeiro ou falso. O ciclo orçamentário levará um exercício financeiro para ser concluído. Verdadeiro ou falso? Isso, falso, errado o item. Por quê? Na verdade, tá? A elaboração, o estudo e aprovação, seria aqui o primeiro exercício financeiro. A execução, ok? Um segundo exercício financeiro. E, por fim, a avaliação, ó, o terceiro exercício financeiro. Então, na verdade, né, nós nos prendemos basicamente à execução, um exercício financeiro. Ok? Então, cuidado, cuidado com relação a isso. E aí, vamos ao detalhamento, né? A elaboração fica a cargo do executivo, que manda, né, para o Congresso Nacional, discute, altera, né, aprova a lei do orçamento, volta para ser sancionada, né? Ou, se tiver alguma, né, proposta aí para alterações, aprova, rejeita, veto sua proposta pelo orçamento. Então, a perguntinha clássica, o orçamento, né, público é de iniciativa, né, federal, né, de iniciativa do presidente da república. Então, a pessoa responsável ali, né, pela elaboração do orçamento é o Poder Executivo, mas na figura do presidente da república, que encaminha para o Poder Legislativo. E lá, existe a comissão mista, né, de deputados e senadores, que verificam exatamente ali toda a proposta, essa proposta orçamentária, perfeito? Um quadro mais completo, né, vamos dizer assim, representado exatamente aqui pela estrutura, né, do PPA, LDO e LOA. Então, temos aqui, né, primeiro, elaboração, EAA, elaboração, projeto de lei PPA, projeto de lei Diretiva Orçamentária, projeto de lei do orçamento anual, né, a discussão, votação e aprovação, licitação e contratação, bem como a execução, faz parte, né, exatamente ali da execução orçamentária e logo em seguida o controle e avaliação. Gente, com relação às datas, os prazos aí, tá, interessante guardar no coraçãozinho aí os prazos, ok? Vou colocar aqui rapidamente, isso aí precisa estar bem claro pra vocês, ó. Então, temos aqui os instrumentos, instrumentos, orçamentários, instrumentos de planejamento, né, PPA, LDO e LOA, PPA, LDO e a LOA. Vamos lá. Tanto o projeto de lei do orçamento anual, PPA, LDO e a LOA, é de iniciativa de quem? Do poder executivo. Então, o executivo, tá aqui, executivo, encaminha para o legislativo. Logo em seguida o legislativo retorna para o executivo, ok? E aqui, com relação, tá, a esses instrumentos orçamentários, do encaminhamento do executivo para o legislativo, vai levar em consideração aqui o exercício financeiro, financeiro, ok? E aqui, vão estar relacionados aos períodos relacionados à sessão legislativa. Sessão legislativa. Então, aqui, o PPA e a LDO, PPA é de quanto tempo? 4, 4 anos. Vai seguir o mesmo prazo da LOA, quando tiver que elaborar ali o projeto de lei do plano pro anual. Então, aqui, fera, dá 4 meses antes do término do exercício financeiro, aqui dá dia 31 de agosto, aqui também. Já a LDO, 8 meses e meio antes do término do exercício financeiro, isso daqui dá dia 15 de abril, ok? Isso tudo para encaminhamento do executivo para o legislativo, tá acompanhando? Ok. Agora, o retorno do legislativo para o executivo, a fim de que sejam sancionadas essas leis. Então, aqui, ó, tanto o PPA quanto a LOA, término do segundo período da sessão legislativa que dá dia 22 de dezembro. Enquanto a LDO representa o término do primeiro período da sessão legislativa que dá dia 17 de julho. Vai esquecer não? Jura? Essas datas são importantes, tá bom? Copia aí. Posso passar? Mais um assunto, receita pública. Então, aquilo que nós comentamos no início, né, aquilo que nós comentamos no início. Com relação ao orçamento, basicamente, está associado tanto à receita quanto à despesa pública. Então, o que seriam as receitas públicas? Ó, todos os ingressos, todas as entradas de recursos financeiros serão consideradas receitas. E aí, quanto às suas classificações, temos quanto à natureza, orçamentária e extra-orçamentária. Olha aí, o que é importante quanto a essa situação da classificação da receita como orçamentária ou extra-orçamentária. Orçamentária prevista no orçamento, ok. E extra-orçamentária não prevista no orçamento, mas temos um conceito que vai além. As receitas e despesas extra-orçamentárias são aquelas em que o governo, né, atua como o mero depositário, retém valores por determinado prazo e logo em seguida os distribui. Guardou aí? Beleza? Então, conceito aí do professor Piscitelli a respeito do conceito de receita pública. Em sentido amplo, caracteriza como um ingresso, entrada de recursos ao patrimônio público, mais especificamente como uma entrada de recursos financeiros que se reflete ao aumento das disponibilidades. E aí, fera, com relação a essas receitas públicas, com relação a essas receitas públicas, nós temos uma das principais classificações no que tange àquela receita, né, orçamentária. Então, nós temos aqui as receitas de capital. Receitas de capital. Quais seriam elas? Ó, guarda assim, ó, guarda assim, ó. Ali opera super transferência de amor. Olha que coisa meiga, né, de amor. Ali opera super transferência de amor, alienação de bens. Operações de crédito. Superávit do orçamento corrente. transferências, né, de capital e amortização de empréstimos. Ali opera super transferência de amor. E aí, o que seria isso aí? As receitas de capital, vamos lá, identificá-las quanto a sua ação de forma geral. São aquelas, fera, que são limitadas no tempo. Alienar é vender. Não é todo momento que o ente público vende um dos seus bens. Ó, pega empréstimos. Operações de crédito seriam os empréstimos, né? Superávit do orçamento corrente. Isso é importantíssimo. Não se deixe enganar. Fera, aquilo que nós combinamos, né, as receitas de capital, elas são limitadas no tempo. Vamos dizer que você está, no que tange aqui, a explicação do superávit do orçamento corrente. O que é superávit? Superávit está para a contabilidade pública, como se fosse, ou melhor, para a contabilidade geral, como se fosse o lucro. Então, superávit na contabilidade pública, né, na administração financeira orçamentária, no orçamento público, seria um lucro, né, se comparado à contabilidade geral. E o DES, na contabilidade pública, na administração pública, né, seria como se fosse o prejuízo lá na contabilidade geral. Então, nessa perspectiva, podemos dizer que as receitas correntes são aquelas contínuas, né, bem como as despesas correntes. As de capital são aquelas limitadas no tempo. Então, o superávit do orçamento corrente é um excesso em determinado período, tá, em determinado lapso de tempo ali, tá bom, do orçamento público, em que as receitas foram maiores, as receitas correntes foram maiores que as despesas correntes. Então, esse excedente, o excedente em si, não é contínuo, é limitado no tempo. Por isso que o superávit do orçamento corrente é considerado uma receita de capital. Vai esquecer, não? Jura? Beleza. Transferência de capital, transferência de recursos que estão sendo recebidos aqui, né, pelo ente público, e amortização de empréstimos, né, amortização de empréstimos concedidos. Concedeu ali empréstimos e aí terceiros estão exatamente pagando esses valores. Só que esses dois aqui têm nomezinhos diferentes, cuidando, né, alienação de bens pode vir com o nomezinho, ó, conversão em espécie de bens e valores. Olha aí, de bens e direitos, né, conversão em espécie de bens e direitos. E as operações de crédito seriam as constituições de dívidas. E no caso das receitas correntes, Fiera, guarda assim, ó, as receitas correntes. Transferência, tributa com o país, transferência, tributa com o país, só que o com é C ou N. Então, no caso, né, da classificação das receitas correntes, tá, transferências correntes, né, receitas tributárias, receitas de contribuições, receitas patrimoniais, agropecuárias, industriais e serviços. E essas são contínuas, olha aí, elas retratam, né, exatamente ali, é, fatos, né, são consideradas receitas efetivas, porque interferem no valor do patrimônio líquido, retratam fatos modificativos, aumentativos. Enquanto aqui, ó, as receitas de capital retratam fatos permutativos, troca apenas de elementos, ok? Estágio das receitas públicas, então, para que essa receita pública orçamentária seja, né, de fato concluída, nós temos aqui o PLAR. O que seria o PLAR? Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Então, previsão, expectativa de arrecadação, lançamento, identificação da pessoa do contribuinte, arrecadação é o momento em que os contribuintes entregam os valores, né, aos agentes arrecadadores, e o recolhimento seria o momento em que esses agentes arrecadadores entregam os valores na conta única do Tesouro Nacional. Não, é claro, né, se for, estamos falando aqui a nível de União, a nível federal, ok? Despesa pública, enquanto que no caso das receitas públicas nós temos os ingressos na despesa pública, nós temos os despêndios. Então, está aqui, ó, é o conjunto de despêndios realizados pelos entes públicos para custear os serviços públicos, seriam despesas correntes contínuas, né, prestados à sociedade, ou para a realização de investimentos limitados no tempo, seriam as despesas de capital. Então, da mesma forma, tá, que a classificação das receitas, segundo a categoria econômica, temos receitas correntes capital, no caso das despesas também são classificadas como despesas correntes e despesas de capital. Grupos de natureza da despesa, entende-se por grupo de natureza da despesa, a agregação de elementos de despesa que apresentam as mesmas características quanto ao objeto de gás. Então, na categoria econômica, despesas correntes, né, já no grupo da natureza de despesa, teriam gastos com pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes. Então, percebam que são contínuas, ok? No caso aí das despesas de capital, temos investimentos, inversões financeiras, amortização, refinanciamento da dívida e ainda, né, chamadas transferências de capital. É claro que no caso das despesas, as transferências de capital seriam aquelas em que o ente público está transferindo valores para um outro ente público, ou pessoa física, né, ou empresa, e quem recebe, né, o ente público que recebe esses recursos seria a receita de capital, ok? Com relação aos estágios da despesa pública, temos a fixação, o empenho, a liquidação e o pagamento. Então, a fixação representa exatamente o estágio que antecede a execução do orçamento público, né, o limite que se estabelece ali para os gastos, empenho. Artigo 58 da Lei 4.320, 64, é o ato emanado de autoridade competente que é para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condições. Fiará, não quer não errar mais quando falarmos em relação ao empenho? É, entenda que no momento do empenho, né, seja exatamente ali o momento que você passa o cartão de crédito. Olha aí, passou o cartão de crédito, houve pagamento, houve desembolso? Não, mas o que aconteceu? Comprometeu o seu crédito, né? Então, se você tinha lá o limite do cartão de crédito de R$70 mil, olha aí, né, você aí, candidato aí do concurso, R$70 mil, né, pegou o cartão de crédito, passou na lojinha lá, né, pegou umas comprinhas de besteira ali, uma bolsinha, um sapatinho, aquela coisa, gastou R$10 mil. Passou o cartão de crédito, saiu o dinheiro? Não, mas agora você não tem mais R$70 mil para gastar. Só tem quanto? R$60 mil, ok. Então, no momento do empenho, compromete crédito, compromete dotação, não há desembolso. E aí os tipos de empenho são ordinário, global e estimativo. Empenho ordinário é aquele que se sabe o valor, né, que deve ser pago no momento do empenho e o pagamento deve ser realizado em uma só vez. Global, sabe-se o valor que vai ser pago e o pagamento será parceladamente. Estimativa, não se sabe o valor que se deve pagar no momento do empenho. Guarda aí, ó, exemplo de empenho estimativa, pagamento de água, luz, telefone, ok? Liquidação, momento em que há confrontação do bem com o documento hábil que originou, com a nota fiscal, com o recibo. Então, a prestação de serviço adquirido pelo setor público ou o bem adquirido pelo setor público. Quando confrontado, entregue por terceiros, tá? E confrontado com essa documentação, caracteriza o estágio da liquidação. E pagamento é o desembolso, a saída de recursos financeiros, ok? Agora, quando essas despesas não percorrem esses estágios da maneira correlata, né, com aquela que nós falamos anteriormente, dentro do exercício financeiro. Aí temos a figura dos restos a pagar. Que caracterizam aquelas despesas que foram empenhadas, necessariamente devem ser empenhadas. Liquidadas ou não, no entanto, não pagas até 31 de dezembro. Então, segundo, né, o artigo 36 da Lei 4.320-64, restos a pagar, né? Escreve-se em restos a pagar, despesas empenhadas e não pagas, ok? Até 31 de dezembro, sendo classificadas em não processadas e processadas. As não processadas foram aquelas despesas só empenhadas, podem até ter iniciado a listagem da liquidação, porém não o concluiu, tá? E as despesas processadas ou os restos a pagar processados são aquelas despesas que foram empenhadas e liquidadas, no entanto, não pagas até 31 de dezembro. E aí, então, temos aqui o esqueminha, né? Empenho, o que está mais fácil de pagar, Fera? As despesas processadas ou não processadas? Claro que as processadas, né? Então, a despesa foi empenhada e liquidada, não paga até 31 de dezembro de X1, vai ser classificada com reais a pagar processados, tá? Agora, despesa foi empenhada e não liquidada, aí você deve estar se perguntando assim, poxa, nem entregou o material, nem prestou o serviço, cancela o empenho e faz outro. Não, mas para ser inscrito em reais a pagar não processados, há algumas considerações, que inclusive, uma das principais é com relação ao interesse da administração pública. Então, o chamado ordenador despesa, né? Que é aquela pessoa lá do hall de responsáveis, que tem exatamente ali a incumbência de verificar todos os procedimentos dentro de uma unidade gestora, né? A pessoa ali responsável pela unidade gestora tem toda exatamente ali a gerência acerca desses rédeis a pagar. Então, temos aqui as condições para inscrição em rédeis a pagar não processados. Disponibilidade de caixa, indicação do ordenador de despesa, tá aí, ó. Vigente o prazo do credor, né? Acabou o ano, mas está dentro do prazo ali, né? Para entrega por parte do credor. Interesse da administração e ainda destinar a atender transferências a instituições públicas e privadas, corresponder a compromissos assumidos no exterior. Todas as características aí para se manter o processo, né? Dos chamados restos a pagar. Tá aí, despesas de exercícios anteriores. O que que seriam essas situaçãozinhas das despesas de exercícios anteriores? Vamos lá. Com relação aos restos a pagar. Com relação aos restos a pagar. Vamos ver aqui, né? O que que nós entendemos com relação aos restos a pagar? São aquelas despesas empenhadas, liquidadas ou não, no entanto, não pagas até 31 de dezembro, ok? Aí você pode estar se perguntando assim, né? Poxa, mas se as despesas foram empenhadas e liquidadas, ou seja, foram entregues ali os valores, tá? Para o ente público. E aí, encerrado o prazo, né? Dos restos a pagar ali. Não mais serão pagas essas despesas, até virão a ser pagas. Mas não mais com o nome de restos a pagar, mas sim com o nome de despesas e exercícios seguintes. Então, nesse caso, essa situação, essa situação, ok? Que se enquadra, né, ao, vamos dizer assim, o cancelamento dos restos a pagar, seria o restos a pagar com prescrição interrompida, são as despesas cuja inscrição com restos a pagar tenham sido canceladas, mas ainda vigente o direito do credor. Há ainda duas outras características dessas despesas e exercícios anteriores. Uma delas, despesas que não tenham sido processadas à época própria, houve, né, a prestação de serviço, por exemplo, ou a entrega de mercadorias por parte do fornecedor, mas não ocorreu o empenho na época devida, ok? Ou ainda, compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, obrigação de pagamento criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício correspondente. Vamos dizer que determinando contribuinte tinha direito, né, a valores lá na década de 80, que só foram pagos agora em 2018. E aí, essas despesas, quando pagas pelo setor público, vão ser caracterizadas como réis a pagar ou despesas de exercícios anteriores? Despesas de exercícios anteriores, isso aí, muito bem. E aí, um detalhe super interessante, os réis a pagar são extro-orçamentários, porque trazem recursos do exercício anterior. Já as despesas de exercícios anteriores, elas comprometem recursos do orçamento vigente, do orçamento que está em curso, ok? Importantíssima exatamente esta observação, tá? De acordo com o artigo 40 da Lei 4.320, né, com relação aos créditos adicionais, são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas da Lei do Orçamento. O que seriam essas despesas não computadas? São despesas que não foram inseridas na Lei do Orçamento Anual, ou seja, despesas que precisam ser executadas, porém, não foram planejadas e fixadas, computadas na Lei do Orçamento Anual. E despesas insuficientemente dotadas. São despesas que foram planejadas e incluídas na Lua, toda via, né, revelou-se na execução a necessidade de valor superior ao inicialmente fixado. Então, duas características para nós classificarmos os créditos adicionais. O que é um crédito adicional? Determinada situação, crédito é dotação, mesma coisa, né, crédito é dotação, ou seja, autorização para o gasto. Então, essa autorização se tornou insuficiente para tanto, né, tivemos ali uma situação, né, em que a dotação inicial ali se tornou insuficiente, então precisamos de reforço nesta dotação. Ou ainda, pode ser que nem existisse a dotação, e aí, tá, por força, né, exatamente ali do orçamento, foi criada essa dotação. Por isso que os créditos adicionais, eles são classificados em suplementares, especiais e extraordinários. Créditos adicionais, suplementares, ó, suplemento, olha aí, pessoal, que malha, né, reforça a dotação já existente. Especiais e extraordinários criam a nova dotação, sendo que o extraordinário aqui, ó, guarda no coraçãozinho aí, fera, só em casos urgentes, como guerras, calamidades públicas, né, comoção interna. Vamos a outras características. Os créditos adicionais, os três, são abertos, né, por decreto do executivo, sendo que os extraordinários podem também ser abertos por medida provisória, ok? Os suplementares e os especiais, os suplementares e os especiais dependem de recursos prévios para serem abertos, né? São aqueles provenientes do se orar. Isso mesmo, olha aí, se orar passa. Daqui a pouco a gente vai ver quem é o se orar. E os extraordinários não dependem de recursos prévios para serem abertos, tá? E ainda mais outras características, tá? Duas outras características, pelo menos uma outra característica. Os especiais e os extraordinários, eles não criam uma nova dotação? Isso. Então, eles podem abranger mais de um exercício financeiro. Isso mesmo. Caso, caso os créditos adicionais especiais e extraordinários sejam abertos nos quatro últimos meses do exercício financeiro, poderão fazer parte do exercício, do orçamento do exercício financeiro seguinte. Por quê, fera? Já foi encaminhado o projeto de lei do orçamento anual. Por isso, não dá para encaixar nesse projeto de lei, ok? Então, com relação aí, tá? A esse, voltando aqui rapidamente aqui, aos créditos adicionais, nós comentamos o quê? Que esses dois aqui, ó, os suplementares e os especiais, eles dependem de recursos prévios, né? Provenientes do se orar. Se orar, passa. Quem é esse se orar? Guarda aí, ó. Superávit financeiro apurado no BP, balanço patrimonial do exercício anterior. O E é o excesso de arrecadação observando-se a tendência do exercício. O O são as operações de crédito. Aqui, ó, os recursos, né? Sem destinação ainda, ok? Sem destinação. Anulação. Total ou parcial de dotação. E, por fim, ó, as reservas de contingências. Contingências. Ok? Então, são essas, são esses os recursos prévios para abertura dos créditos adicionais só os suplementares e especiais. os extraordinários não dependem desse recurso. Por que? Guerra, calamidade pública. Ó, da onde tiver dinheiro, já mete a mão para usar isso aí. Tá? Então, se orar, passa. Ok? Com relação aí, portanto, a essa parte dos créditos adicionais, estas são as principais características, aquelas que você não pode esquecer. E aí, nosso último assunto, né? Suprimento de fundos. Então, com relação ao suprimento de fundos, nós temos a figura de duas pessoas aqui, né? dois integrantes do rol de responsáveis, que é o ordenador de despesas. O ordenador de despesas. E o agente suprido, né? O agente suprido é o detentor do suprimento de fundos. A pessoa carregada, exatamente, né? de gastar os valores ali pré-estabelecidos pelo ordenador de despesas e prestar contas desse gasto. Então, com relação às principais características, né? O que seria o suprimento de fundos? Então, vamos dizer, tá? Que você é servidor lá do IPAM, e aí tem o ordenador de despesas, lá o teu chefe, que te entrega valores para você gastar, né? Com as demandas ali da sua unidade, né? Não pode comprar sorvete, lanche, não. Então, o que você vai fazer? Pega esses valores e gasta, né? Com despesas eventuais, né? Despesas que exijam pronto pagamento, despesas de pequeno vulto e ainda despesas de caráter sigiloso. Então, o que seriam essas despesas que exigem pronto pagamento? Para atender despesas eventuais, inclusive viagens com serviços especiais, que exijam pronto pagamento. Pequeno vulto para atender despesas. Pequeno vulto a ser entendidas aquelas cujo valor em cada caso não ultrapassar os limites estabelecidos na portaria do Ministério da Fazenda, né? No artigo 45 do decreto 93872 de 1986. Vamos lá, fera. O que seria isso aí? Vamos lá, né? Um pouquinho de direito administrativo aí. Quais são as modalidades de licitação? Lembra? Modalidade de licitação? Isso. Grava assim, ó. Concorrência, toma, toma, toma CCPL. Isso aí, ó. Concorrência, toma, CCPL. O que seria isso aí? Concorrência, toma. Tomada de preço, né? Concorrência, tomada de preço. CCPL. Concurso, convite, pregão, leilão. Lembrando que, com relação, né? Ao pregão, é o decreto 10.520. As demais modalidades de licitação estão previstas na lei 8666 de 1993. Então, o limite é aquele estabelecido, né? Pela modalidade convite. Ok? Pela modalidade convite, que seria exatamente, né? Para obras e serviços de engenharia, o limite 150 mil, né? Para outras despesas, que não essas, vinculadas à obra e serviços de engenharia, 80 mil. Só que tem um percentual. Existem dois tipos, tá? Vamos dizer assim, de suprimento de fundos. Um, que é o tradicional, né? E o outro, que é o CPGF, né? Cartão de pagamento do governo federal. O CPGF funciona como cartão de crédito. Já o tradicional, né? É um montante que é depositado na sua conta. Você, agente suprido. Ok? E aí, os valores, né? Os limites para os gastos de suprimento de fundos. Nesse tradicional, será 5%, tá? De 150 mil para obra e serviços de engenharia. Ou de 80 mil para outras despesas, o limite de suprimento de fundos. Ou 0,25% desses valores também, ok? Para gastos, tá? Com, é... Unitariamente, né? Gastos específicos. Gastos unitariamente com essas despesas. Então, despesas de pequeno vulto. Haja vista estabelecer esses valores aí, exatamente para os seus gastos. E por fim, né? Despesa de caráter sigiloso. Galera aí, né? Polícia Federal, por exemplo, fazer uma incursão, ok? Precisa, por exemplo, de dinheiro para colocar combustível ali na viatura. Então, para tanto, né? Não há divulgação específica. Então, coloca-se ali o combustível. Vai partir lá para a sua missão, tá? Então, quando a despesa deva ser feita em caráter sigiloso. Conforme se classificar em regulamento. Também aí, mencionando o decreto 93872, de 86. Decreto importante também, ok? Então, com relação aí a essa passagem toda, né? Nós podemos observar, tá? Os principais pontos que podem cair aí na sua prova, tá? Demos uma passada geral, ok? Para você que está bem na matéria, deve ter exatamente ali, tá? Até se antecipado àquilo que eu tinha que falar. Para você que não está muito seguro, ainda dá tempo, né? Pegue aí, primeiramente, esses pontos aí, para que você possa, de fato, né? Lograr êxito aí no seu concurso, tá? Lembrando que a aula de hoje foi só aquela para você tirar suas dúvidas. Ou, pelo menos, reforçar o aprendizado que você já tinha, tá? E que dá tempo, né? Dá tempo para você estudar. Foque, né? Foque aí, exatamente nesses tópicos. Eu tenho certeza que você terá, né? Logrará êxito aí nesse concurso, né? Do IPAM que você pretende fazer, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi super interativa, apesar de você estar aí desse lado, eu aqui, né? Gostei muito, né? Gostei muito da aula. Espero que tenha ajudado vocês, tá? Forte abraço. Até nosso próximo encontro. Sucesso na carreira. Tchau, tchau. 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 Obrigado.